E a receita de hoje é um risoto de cebola caramelizada. Pra começar, a gente vai caramelizar a nossa cebola com um pouco de azeite, fogo baixo, e deixar isso aqui bastante tempo até ela caramelizar completamente. Pode adicionar um pouco de água e vai mexendo sempre até ela caramelizar toda por igual. Quando ela estiver assim caramelizada, a gente vai tirar ela da panela e reservar. Aí você coloca mais um pouco de azeite ou manteiga e coloca o seu arroz. Deixa ele tostar um pouquinho nessa panela e entra com o vinho. Assim que o vinho secar, você coloca um pouco de caldo, mexe muito bem, e quando o caldo secar, você entra com mais caldo. E vai fazendo isso até o arroz ficar no ponto. Tempera com sal e pimenta. E quando o seu risoto estiver pronto, você volta com a cebola caramelizada. Coloca manteiga, queijo de cabra e um pouco de parmesão. Mistura isso tudo e o seu risoto está pronto. Tchau. 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 Tchau.